Os lugares traseiros são constituídos por bancos com regulação independente. Dependendo da versão, os lugares nas posições laterais podem ser equipados com bancos aquecidos. O rebatimento e desdobramento manuais são possíveis através de uma pega existente em cada banco. Na versão de sete lugares existem dois bancos na terceira fila que podem ser embutidos no piso. Estes lugares permitem-lhe-ão acomodar dois passageiros adicionais com facilidade. O acesso realiza-se levantando o punho para bascular o banco da segunda fila para a frente. Após estar instalado no banco da terceira fila, puxe pelo banco da segunda fila para o recolocar na devida posição e certifique-se de que o banco está corretamente bloqueado na devida posição. O sistema de desbloqueio elétrico permite que os bancos traseiros das segunda e terceira filas sejam rebatidos de modo a proporcionarem um piso plano. Torna-se assim fácil e rápido adaptar a capacidade de carga. Com o veículo imobilizado, os sinos de segurança traseiros desapretados e as mesas dos encostos dos bancos dianteiros recolhidos. O comando é possível a partir do teclado no porta-bagagens ou a partir do ecrã multifuncional. Selecione o banco ou o grupo de bancos que pretende rebaixar e proceda à confirmação. Quando os bancos traseiros estão completamente embutidos no piso, existe um espaço de carga totalmente plano com uma capacidade de 2.040 m³. a partir do curso. A partir do curso. A partir do curso. O curso de exposição é atl empezar. A partir do C